Na verdade, é ganha-ganha, né? Se a pessoa sente mais confiança na lasca porque leu o negócio que faz sentido, a gente ganhou com isso. Se a pessoa leu, entendeu e não concordou, e portanto ela se afasta da lasca, ótimo! É um cara menos a se frustrar com o fundo. E se alguém fala assim, olha, ele leu, gostou, aprendeu e vai fazer sozinho, ótimo também. Ele está fomentando a criação de bons investidores. Eu leio engenharia porque tinha uma afinidade com exatas e queria algum curso que já me possibilitasse trabalhar em mercado financeiro. E eu lembro na época, lendo revistas e vendo jornais, eu tinha bastante gente com exatas, que trabalhava, tinha formação em exatas e era engenheiro e trabalhava no Banco Itaú, a família Setúbal. E eu ficava imaginando, idealizando aquele trabalho em banco, né? Eu não conhecia muito mais o que tinha, além de banco, em mercado financeiro. E depois, quando eu comecei a estagiar na área, comecei como analista de crédito no Unibanco, foi uma baita de uma escola, foi ali o primeiro contato com o balanço de empresa. Não muito tempo depois, eu fui trabalhar com uma gestora inglesa, que tinha presença, tem presença no Brasil e em outros lugares do mundo, uma gestora focada em mercados emergentes, chamada Spinnaker. Lá foi o primeiro contato com o valuation, né? De fato, com o mercado de ações. Antes eu só olhava balanço de empresa, mas não atribuía valor para aquilo que eu não negociava. De lá, da Spinnaker até Alaska, foi uma série de tentativas de tentar me colocar e de ter autonomia em gestoras, né? Passando por Family Office, até chegar, passei pela Est, moro um tempo, até chegar na Skipper, que foi a gestora que, junto com a Angela Rodrigues, o Eduardo Mestieri, que já está na Alaska também, foi ali que a gente começou a montar a nossa gestora, foi o primeiro contato meu sendo gestor de fundo de fato. O Black nasceu ali. E aí, também, tentando melhorar o capital da gestora, da Skipper, tentando melhorar a equipe, trazendo mais pessoas e gestores. Foi quando, no final de 2014, a gente conheceu o Luiz Raulis, que do lado dele, ele tinha uma gestora proprietária, só dele, e lá trabalhava o Ney, o Rodrigo Abud, a Paula Irose, que estão lá com a gente na Alaska. E eles estavam, naquela época, mais ou menos em 2014, procurando uma equipe de ações para trabalhar em torno do Luiz Raulis. Do meu lado, a gente estava indo atrás de gestores, de sócios com capital proprietário, para poder fortalecer a Skipper. E ali, final de 2014, começo de 2015, a gente juntou as duas gestoras, numa única operação, a gente montou a Alaska. Alaska é A de Angel, L.A. de Luiz Alves, SK de Skipper, anteriormente A de Asset. E ali foi quando a gente começou a trabalhar no mesmo formato, com a mesma equipe atual. Onde o Luiz Alves é como se fosse o grande mentor e a grande voz do time de gestão, que está ali supervisionando, olhando, participando das decisões, sendo muito ouvido. Os analistas e eu, com a mão na massa, efetivamente, no fundo, fazendo as contas, as visitas, participando dos conselhos das empresas, o Luiz Alves também. Então, de uma forma muito harmônica, a gente tem lá os analistas, os portfólios médios, os gestores, de fato, operando os fundos, e o Luiz Alves como o grande mentor dessa equipe toda. Então, assim, minha trajetória foi de um grande número de tentativas de acertos e de montagem de equipes e muitas frustrações, até chegar na equipe que a gente tem hoje, onde alinhou várias coisas. Alinhou o objetivo de vida, filosofia de trabalho, modo de atuar, modo de pensar, então, paixão pelo mesmo tipo de mercado. Então, demorou, mas depois que passa, parece que não foi tão tempo assim. Legal. Você falou bastante aí do Luiz Alves. Ele é uma lenda no mercado, né? Queria saber como é trabalhar com ele. Uma delícia. Uma delícia. Ele... O que eu sabia ou lia do Luiz Alves antes de conhecê-lo, jogava sempre pro campo ruim. Um cara recluso. Recluso é chato, né? Um cara arrogante, briguento nas empresas. É o que você lia, de fato, em revistas, em imprensa. E não tinha absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver. Ele é um cara... Não é recluso. Muito ao contrário. A gente visita tudo quanto é a empresa junto. Ele anda, ele viaja, ele anda na rua, ele não tem nada de recluso. Arrogante, então, zero. Porque ele escuta pessoas que têm um terço da idade dele. Escuta e acata decisões de pessoas muito mais novas. Se fizer sentido, não tem problema nenhum. Ele tá sempre aprendendo. E tá sempre sorridente, né? Tá sempre sorrindo. Sempre do seu lado, incentivando. Então, assim, é uma delícia. É uma sorte enorme trabalhar com ele. É impressionante como a imagem que a gente tinha dele antes de conhecê-lo é totalmente oposta do que ele é na prática. O que é frustrante, por um lado. Porque o que você lê por aí tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, quem já conheceu ele, se tiver a oportunidade de conhecê-lo, é uma delícia de pessoas de conviver. Legal. Henrique, você tem uma postura bem atuante no Twitter, né? Por que você foi para o Twitter? Boa pergunta, né? Esse ano foi ganhando tamanho. E não foi muito planejado, não. Na verdade, acho que foi final de 2016, começo de 2017. Eu não tinha nenhuma rede social, nada. Até hoje não tenho Facebook, nunca tive. Era contra, achava ridículo quem tinha. Essa era a minha ideia. E aí, o Black começou em 2016 a chamar a atenção do mercado, começou a ter algumas aplicações. A primeira plataforma foi o XP, onde a gente conseguiu ter o fundo lá disponível. E aí, teve clientes, amigos, na época, que nos avisaram lá na Alaska, me avisaram. E falaram o seguinte, olha, estão falando mal do Black no Twitter, né? Estão falando que é um fundo assim, assim, assado, nada ali na prática. Falando mal, bastante mal. Aí, me mostraram, eu fui ler aquilo, não sabia direito o que era o Twitter. Falei, o que esse pessoal tá falando de fundo no Twitter. Aí, eu fui ver, de fato, era mensagens bem negativas, assim, bem falsas. E eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou criar uma conta no Twitter e sair no tapa com as pessoas, desmentindo. Falei, não dá, né? Baixaria. Então, pessoal, eu vou criar uma conta pessoal. Eu comecei a escrever sobre investimento. Quem sabe alguém lê e vê, olha, se o cara tá escrevendo isso, alguma coisa ali dentro do fundo tem, né? Algum processo de investimento, alguma racionalidade tem. E aí, comecei a escrever sobre investimento. Só que, ao longo do tempo, o leque aumentou, né? Dali a pouco veio campanha. Aí, veio o assunto eleição domina. Aí, como as pessoas não querem saber só de uma empresa, querem saber, ah, vai nos Estados Unidos. Aí, você tem que ir atrás um pouco para responder sobre trejo, S&P. Aí, cresceu. Virou um canal de comunicação nossa, muito franca, muito direta, sem filtro, com o público. Então, quem gosta, segue. Quem não gosta, fica lá enchendo o saco. Mas o que eu acho legal é que o seu Twitter não tem aquela coisa, ah, frase de efeito e tal. Tem um lado muito didático mesmo, né? Tem alguém que você se inspira para fazer isso? Então, assim, eu acho que no Brasil, menos. Mas, fora do Brasil, óbvio que investidores, assim, consagrados. Os caras têm 60 anos, 70 anos, 80 anos de idade. Mas, grandes investidores lá fora, eles são didáticos também, né? Se você for ver o Peter Lynch, o Warren Buffett, ou se você vai ver o Kiko Filipe Fischer. Eles, só que não é via Twitter, eles têm livros, super estruturado, muito, muito mais conteúdo do que a gente faz lá no Twitter. Mas, todos eles procuram passar alguma coisinha para frente, né? Na verdade, é ganha-ganha, né? Se a pessoa sente mais confiança no Malasca porque lê o negócio que faz sentido, a gente ganhou com isso. Se a pessoa leu, entendeu e não concordou, e, portanto, ela se afasta do Alasca, ótimo. É um cara menos a se frustrar com o fundo. E, se alguém fala assim, olha, ele leu, gostou, aprendeu e vai fazer sozinho, ótimo também. Ele está fomentando a criação de bons investidores.